Olha aí, o artista de Apucarana voltou para a Rolândia. Ele é conhecido demais aqui. Legal, gostei. O meu jovem, o seu nome? Zin. Zin Jackson. Zin Jackson. Zin? Jackson. Jackson. Você mora em Apucarana? Eu moro no planeta Terra. Ah, no planeta. Em cada lugar eu estou. Fico um pouco, pá. É assim. A vida do artista de rua é assim. Então a próxima você dedica a quem? A galera aqui de Rolândia, né? Vamos lá então, só um pedacinho, uma paninha. Queria agradecer também ao dono dessa lotérica, o dono dessa farmácia, que não me incomoda, entendeu? Eu posso trabalhar tranquilamente. Que bom. É que eu acho que tem alguns empresários. Isso faz parte, né? Isso, alguns empresários começam a embaçar. E eu gostaria também da Secretaria da Cultura dar mais apoio ao artista. Porque o artista de rua é o símbolo da cultura. E eles viram vampiro, desaparece? Eu concordo. Aqui tem Secretaria da Cultura? Tem. Nunca procuraram eu, cara. Ela vai assistir, é uma moça. Ela vai assistir, é. Então deveria dar um apoio, cara, pro artista de rua, né? Não tanto um apoio em dar dinheiro, mas falar aqui tem e vir fazer o que você está fazendo, entendeu? Entrevistar o artista de rua, mostrar para os empresários anticulturais que eu estou trabalhando. Não sou um pedinte. É verdade. Eu sou um trabalhador. Como todos acordam de manhã e vão para a empresa trabalhar, eu vivo da doação das pessoas. Entendeu? Mas eu não mangueio. Quem sentir no coração é isso aí. Que Deus apoie a todo mundo é isso aí. Eu gosto muito da cultura de rua, arte de rua. Gosto. É, para São Paulo, para Curitiba melhora bastante. Mas eu queria que trouxesse esse evento para cá também. Gaste mais apoio. Tinha um amigo meu que tocava aqui, encontrei esse, falou, ó cara, não tem apoio. É, muito devagar. A Secretaria não se importa com a gente. Sei lá. Então a próxima você dedica para o povo de Rolândia? Eu vou, povo de Rolândia, eu vou tocar um louvor, porque eu curto muito louvor, velho. Aleluia. Senhor, eu quero te amar. Toca o seu coração e derramar aos seus pés. Aleluia. Mais perto eu quero estar, meu Senhor, e te adorar do jeito que eu sou, e me cobrir com teu mando, Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia Você até parece um da voz da verdade lá Obrigado, parabéns pela tua arte Deus abençoe, sucesso